E aí, clãs! Sejam bem-vindos a entrar no Opo Café. Eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. E hoje a gente tá aqui pro penúltimo vídeo do ano. Sim. Certo? Ontem a gente deu uma invertida na live porque a gente não conseguiu trazer terça, então a gente trouxe ontem. A gente zerou o... Give My Cry. O May Cry em uma live. Certo? Então, hoje, videozinho. Amanhã, mais um vídeo pra vocês. Certo? Sexta-feira. Sábado vai ter live? Não sei, porque é o primeiro dia do ano e talvez eu queira, sei lá, comer lasanha. Então é isso. Hoje, rap do Coringa, Arlequina. Rissoka e Pennywise e Circo dos Rores 2. 2. Nerd hits. Cara, o Rissoka, ele é um personagem que eu não conheci até pouco tempo atrás. Eu li os primeiros volumes de Hunter x Hunter, eu gostei bastante. Ele é um personagem muito interessante, cara. Ele é legal, pô. Malucaço. E vai ser o Enigma que vai fazer ele, né? Então é basicamente um feat do Sete Minutos com o Enigma e Felicia Rock. Então o bagulho deve estar... Ah, e tem o Lucas e o Gabriel, né? Deve estar louco. E a galera já estava, mano, coração explodindo de antemão. Exatamente. Então todo mundo falando, amanhã vai ter ciclos horrores. Então, bora lá, vamos ver. Vamos ver o saco, vou ver como que tá. Bora. 1, 2, 3 e play. Não é querendo insinuar nada, mas legionário que é legionário. O cara já começa insinuando, né? Tem também no Spotify e nas outras plataformas digitais. Link na descrição. Vamos pausar pra caramba no vídeo, eu espero. Olha, se quem quiser comprar um apartamento. Eles começaram com um estilo diferente. Sim, mano. Eu gostei bastante. Eu gostei bastante. Vou usar o mesmo... Provavelmente vai ter algumas referências a outra música que a gente não vai pegar. Essa aí eu peguei. O Rodolfo, inclusive, disse que tem algumas referências da primeira música lá. Se a gente não pegar, quem sabe a gente faz um vídeo vendo as duas em seguida, não sei. Mas falando da Arlequina, da Felícia, gostei do começo essa estética circense no beat. E os melismas dela, achei que ficou muito show. Aí os versos começaram com uma parada que a Felícia faz muito bem, que é terminar meio que com um estacato o final das frases, tá ligado? Isso traz uma estética legal, principalmente porque traz um contraste quando ela vem na segunda parte, fazendo o final das frases mais alongadas. Frases a gente pode usar tanto pra frase do verso, da letra, quanto pra frase musical. As duas se aplicam aqui. Bem legal, gostei do melisma no final também. A Felícia tem um canto muito bom, né? Ela consegue tanto fazer essa parte mais ritmada quanto uma parte mais melódica que soa muito bem. Gostei da atuação dela aqui nessa parte da música. Se chama Arlequina Aí, ó, perfeito. Legal essa aceleradinha aqui, né? Ela mudou a livro, né? Eu não lembro. Ah, legal. Cara, legal pausar aqui, ó, pra mostrar a diferença de dois drives. Primeiro, falar aí que eu vi que o Lucas comentou que quem fez a letra do Hisoka foi o próprio Enigma. As outras foram ele e o Gabriel, né? Porque o Enigma manja muito de Hunter x Hunter e tal. Bem legal, tô gostando da letra. E a gente vê esse drive que ele tá usando que acho que eu nunca vi, mano, ele usando. É quase um drive igual do... É Three Days Grace, é isso? Sim. É, pode crer, mano. Qual que é a parada, a diferença que a gente vê nesses dois pontos aqui? Deixa eu voltar um pouco. Esse drive dele mais rasgado, me parece que ele tá usando aquela técnica de scream or de fry. Ah, pode crer. Sabe? É... É bem legal, mano. Pra as músicas dele. E soa muito bem, porque ele conseguiu dominar bem essa técnica, ele coloca nos pontos legais também, pra dar intensidade dinâmica e interpretação. E logo depois, a gente vê, eu vou apontar aqui certinho pra vocês quando a música estiver rolando. A gente vê o drive mais convencional dele, que é esse drive mais natural, eu diria, que depende da nota. Eu tenho isso também. Ah, pode crer. Dependendo da nota que eu dou mais aguda, sai esse drive. E eu vou apontar pra vocês, pra ver se vocês conseguem perceber a diferença. Eu vou te prender. Seu nome tá na minha lista. Mas com o que que passa a me satisfazer. Tão fácil eu posso te matar. Treine e fique mais forte igual. Pra que você possa me enfrentar. Sua morte é minha diferença. Seu nome tá movimento galera. Eu vou te dar. A gente tá aqui enquanto pego o uhu. E eu sou. Olha aí, o que fala? Cara, é bem legal, ele botou um drive no homem. Vou até pausar aqui pra não fazer diferença pra nenhum, né? Ele botou um vibrato no drive ali, naquele drive mais grave, que ficou muito show, mano, é difícil fazer isso também. Gostei também, bem pesado, a letra ficou legal, eu gosto do Lucas aproveitando a dinâmica da voz dele, do ponto de vista melódico, tá ligado? Quando ele passeia desses melismas, faz uns graves e tal, que apesar de não ter graves muito ali, mais perto do barítono e tal, mas o grave dele soa bem, principalmente quando ele coloca a voz direitinho ali, e o efeito que eles colocam ali, que o P usa, soa muito bem, então eu gosto quando ele usa. Bora, vamos continuar, o beat tá muito foda, será que é do Little 8? Eu não cheguei a ver, mano. A gente vê depois. Sim. Essa parte é igual a Corina. Legal esse levado, hein? Cara, vou voltar um pouquinho, porque teve uma parada ali que eu gosto bastante, que é um grave, que me lembra o que o Corey Taylor gosta de usar no Zipknot, que se grave bem no fundo com bastante fry, que soa tipo, quase que um sussurro, mas não é um sussurro, né, porque tem esse fry junto, que dá uma encorpada. Olha, eu não sei se saiu nos dois fones, ou só nesse, mas tenta reparar aí. Ah, sim. Tá vendo? Aí, ó, tá no fundo, é legal, é legal. Bem legal. Foda risada. Caramba, essa aí já ficou muito boa, velho. Pô, o beat ficou animal... Caralho, velho. Mano, eu preciso elogiar muito aqui, velho. Tá, vamos lá. Voz, Felicia, Lucas RT, Enigma e Gabriel Rodrigues. Letra, Lucas RT, Enigma e Gabriel. Beat, Heroi Teander e Enigma. Ah, o Enigma deve ter feito a parte dele, né? As guitarras e tal. Que realmente soa diferente. Mix Master pelo P.E.U., que manda muito bem. Edição por ProdQ. Thumbnail por Adriel Designer. Mano, eu quero começar elogiando o ProdQ, mano. A edição dessa música ficou foda. Da música não, né? Do vídeo. Cara... Ficou muito da hora, mano. O beat tá muito animal, a composição dele. A mixagem tá muito foda. Único ponto... Que é sempre o ponto que eu bato, mano. Que é foda. Da guitarra. A guitarra não vem, né, velho? É, eu sempre poderia ver. Tem bandas... Se alguém quiser algum exemplo, tipo, o cara que usa metal com... Aham. Eu já falei do Brim Dorison, já falei do Linkin Park, uma cacetada. Mas sei lá, o Born of Osiris, por exemplo. Se eu não me engano, é esse o nome da banda. Que os caras misturam bastante, né? Se ele lança de beat com metal e etc. Porque mano... Acho foda também. Tem aquela sensação dele não cola. Parece que é uma guitarra de introdução na música. Sim. E ela nunca cresce. Ela nunca cola, velho. Pode ser um monte de coisa. Pode ser o timbre da guitarra. Pode ser a pegada, que provavelmente é o Enigma tocando. Mas, pelo que ele falou, não toca nem um ano, né? Aham. Então, tipo... Ainda a pegada não é redondinha. Você vê que a composição é bem simples também, né? Sim. Pode ser tudo isso. Pode ser também a mix que afunda. Não sei. Não sei dizer porque eu não participei. Mas... Pode ser também uma questão de gosto. Que eu acho que não pela nossa conversa lá no podcast. Sim, porque mano... Inclusive, ó. Já vou fazer. Não perca o raciocínio. Se inscreve no nosso canal de cortes. Tem uns cortes lá de Enigma. Tem um corte do Kamaitashi. Tem um corte do Rodrigozin. Muito legal. Em janeiro a gente vai trazer mais pessoas. Sim. Então, se inscreve lá. Bora. Continua. Então, eu acho que sempre a intenção é você... Quando você traz um elemento, é ele se apropriar, né? Principalmente pelas coisas que ele gosta de ouvir. É, então... E não... A parte que ele canta... A construção da voz é muito foda. A linha é bem legal. A execução é muito foda. É bem legal. Parabéns. Mas tipo, eu sinto ainda que não vem aquela guitarra desgraçada. Você gostaria de ouvir. É, então não vem, mano. E a forma de composição também da guitarra não ajuda muito. Pode ser. Obrigado. Porque... Eu sofro disso também. Porque como eu venho do Trash e da Fmeta, então eu penso muito em... Eu tava falando até com um amigo meu que é tecladista e tal. Eu penso muito nessas guitarras. Tipo... Sabe? O tempo inteiro ela metralhando e tal. E geralmente música assim é mais ritmada, é a parada mais... Com mais encopada também. Então... Porque ajuda a funcionar dentro do beat, entendeu? Aham. E eu acho que pode ser isso também. Cara, fora isso, tudo perfeito. Quero elogiar também o Hero Age, porque... O beat ficou muito foda. Esses graves, tá ligado? Que o Gabriel também tem que elogiar ele. Aproveitou muito desses graves pra fazer a levada dele, da música, que eu gostei bastante. A levada que eu digo é o que chamam de flow também, né? Sim. Eu não sei se todo mundo cantou o mesmo tempo, mas parece que a... O Lucas falou que foi exatamente o mesmo tempo. Parece o mesmo tempo, né? Ó, tem um segundo a mais ali. Mas... Tem um segundo de tela preta, né? Então, mas parece, por causa do estilo de composição, que a Felice e o Enigma cantam mais tempo, né? Parece. Eu acho que é pelo estilo de canto, na verdade. É, então. De composição que eu digo do canto. Porque se você pegar o Lucas, por causa do tamanho das frases, etc, parece que ele canta menos tempo. Menos tempo, é. Engraçado. Efeitos, né? É... Eu esqueci a palavra, então por falta de palavra melhor eu vou usar ilusão. Aham. Às vezes uma ilusão auditiva que causa, né? Por conta da diferença de... De fórmula de composição mesmo, né? Do canto. As frases mais longas parecem que ocupam mais tempo, né? Parece que os cantões muito mais tempo do que quando se coloca frases mais curtas e tal, né? Tem esses lances. Efeito não é a melhor palavra, porque tem uns efeitos realmente de ilusão auditiva que são muito daora. Inclusive, se você se interessa por isso, pesquise. Tem uns, inclusive, de você colocar uma escala toda quebrada no ouvido e colocar o resto no outro ouvido. Na hora que você ouvir os dois fones ao mesmo tempo, você ouve a escala certinha. Ah, pode crer. Isso é um efeito, né? De ilusão. Enfim, brisei aqui. Achei realmente muito bom esse uso dos drives e tudo. E, mano... O peso da música foi muito bom. Tem um lance que eu gostaria até de perguntar pro Pell, aliás. É Pell, né? Acho que é Pell. Eu vi a galera chamando de Pell no meu podcast. Eu vou falar de Pell. Então, tipo, eu queria até perguntar pro Pell. Cara, eu tenho muita dificuldade de você pegar um beat, assim, que vem com um grave muito alto, em questão de... Grave muito alto. Olha que brisa. Em questão de volume, com muito volume, muita presença. Muito intenso. E você conseguir colar uma guitarra nele, tá ligado? Aham. Eu não consigo fazer funcionar uma porra dessa, tá ligado? Sim. E eu vejo que o cenário da música nerd sofre também com isso, né? Um pouquinho, é. Você não vê, tipo, acontecendo o quê? Porque na gringa tem muito disso já. Da galera misturar tudo dessa forma e suar tudo muito bem. Aqui, BR, tem uma galera que faz também, mas não dentro da música nerd, tá ligado? E eu queria saber se ele tem essa dificuldade que eu tenho também. E, mano, deve ser muito louco você trabalhar com voz. Tipo, mano, a Felícia canta limpa pra caralho, o melódio. Sim. Leva um enigma com drive pra cacete, comprimido pra cacete a voz dele. Aham. Aí você vê o Lucas com um monte de vídeo. Ainda bem que as regiões são parecidas ali, né? Sim, mano. Porra, são estéticas diferentes pra cacete, mano. Sim, sim. Então, pra ele deve ser um monte de divertido, né, mano? Sim, mano. Ainda mais ele que gosta, né? É, deve ser divertido. Porque, mano, às vezes quando dá muito trabalho, ou quando dá mais trabalho, ou coisas diferentes, é divertido quando você gosta do seu trampo, né? Sim, mano. É bem louco isso, né? E também tem a questão, eu não sei como funciona na questão de microfone da Felícia e do Enigma, mas tem o lance também de cada um, às vezes cantar num mic diferente, a captação do ambiente diferente, o tratamento do ambiente diferente, a forma como você se porta na frente do microfone é diferente. Exatamente. Então, tudo isso é meio louco. Porque quando você trabalha na produção dentro de um estúdio, você tá olhando ali. Cada um num canto do país, né? É, e ele com o Lucas RT e o Gabriel também, eles estão ali perto um do outro, eles devem fazer basicamente parecido, né? Já o Enigma e a Felícia não. Então, deve ser, o Pell deve pegar isso daí e falar, meus amigos, passam o dedo lá, passa a mão no cachorro e bora trabalhar, porque deve ser uma loucura. Mas a gente já falou pra cacete. Eu queria falar mais, tem um monte de coisa legal pra falar aqui nessa música, elementos bacanas, mas eu acho que a gente já falou bastante. Exato. Então comenta aí o que você achou, se você gostou ou não. O que você gostaria de ver também. Exatamente. E se você gostou do vídeo, curta, compartilha, se inscreve no canal, segue o meu Instagram, por favor. Um beijo, um abraço. Falou!